E aí rapaziada, achei que bacana, achei que nos últimos Rapazi, pra quem não pegou o andar da história ali Que eu anunciei, ah vamos fazer uma live às 8 horas da noite e tal E a live não saiu, vou explicar novamente aqui É o seguinte, eu não sabia que o Youtube tinha que autorizar Esse negócio da live ali Então a gente tenta entrar ao vivo e é como se estivesse fazendo um pedido pra eles Tem 24 horas pra eles aceitar Já aceitaram aqui pra eu fazer a live no próximo dia A gente marca uma nova data Então foi feito pelo Instagram O pessoal do Instagram lá acompanhou a live, foi bacana Gostei muito, interagi com todos eles, conversando ali Muito show, bacana mesmo, top tá? E aí vai uma próxima oportunidade A gente faz outra pra conversar com vocês Pra falar, pra dar um alô pra todos os inscritos Todo o pessoal que comenta ali Que eu havia prometido no vídeo passado Que todo ele que comentasse no vídeo Eu falaria Eu mandaria alô Todos, sem exceção Então eu não consegui fazer um pelo Youtube Nós fizemos pelo Instagram Rapaz, eu quero mostrar pra vocês agora A minha opinião, quero passar pra vocês Porque o Nene falou lá no dia Que o caminhão certo pro autônomo É um caminhão traçado e tal, tal, tal Não tô discordando dele Porque é o top Não só para o autônomo Como pro frotista É o caminhão E o Nene hoje não é mais autônomo O Nene já tem uma multeira de caminhão É empresa registrada e tal O Nene não se enquadra mais no autônomo De ter um caminhãozinho e tal Se a ficha dele não caiu ainda Nós estamos lembrando ele O Nene não se enquadra mais no autônomo De ter um caminhãozinho só Deus botou a mão, abençoou E ele deslanchou Show de bola Glória a Deus que cresça cada vez mais Nós temos que ter gente ao nosso redor grande Gente que pensa pra frente Gente grande, gente positiva Gente que voa com águia E o Nene é um cara que voa com águia Então a gente tem que ter amizade com esse tipo de gente Que Deus abençoe cada dia mais a vida dele Olá rapaz, então eu vou dar pra vocês a minha opinião Contrariando um pouco da do Nene Vou mostrar pra vocês o outro lado da história O outro lado da versão A coisa não é bem assim E deixe lá no comentário se você não concorda Show de bola? Pra gente aprender junto E ver que a coisa não é assim Valeu? Fiquem todos com Deus aí Vamos assistir o videozinho lá Roda a vinheta! Então rapaziada Quero mostrar pra vocês aqui de Tijucas Quando eu falei ali no meu amigo José Carlos O Júnior, a Maria Eduarda Eles são ali de Canelinha Vamos passar o município de Canelinha aqui agora Em Santa Catarina Aqui ainda é município de Tijucas Que é onde eu moro Tá beleza? E aí Deixa ele falar Deixa ele Deixa E aí é o seguinte Aí eu esperei a esposa sair do serviço ali agora Diga, eu vou lá na casa da minha mãe Vou mostrar pro rapaz lá Vou lá fazer uma visita pra ela E vou aproveitar pra mostrar esse trechinho aqui Vou mostrar a rodagem Aí você não fica só vendo o cara gorda Eu fico vendo rodovia, né? Bora conhecer o Brasil comigo Aqui eu já conheço Aqui eu fui Aqui é É caminho da roça pra nós Vou mostrar pra vocês aqui a região onde eu me criei Onde conheço muito bem Vou mostrar pra vocês o trajeto ali Que eu fiz com o caminhão Com o Chevroletzinho Com o D60 Primeira viagem minha Quem assistiu o vídeo lá sabe Como tudo começou Aquele que entrou no Que é inscrito agora Vai lá e assiste Se não assistiu Como tudo começou Eu comecei com 16 anos de idade No Em um Chevroletzinho D60 Carregando lenha Aí Dá uma olhada lá Pra vocês Pra vocês verem lá Eu vou mostrar pra vocês o trecho aqui Hoje de manhã deu um Como é que é? Deu um gato Deu o que? Que não pode falar aquela palavra lá Use o nome Não podemos pronunciar mais agora O cara foi passando uma curva aqui Com a carreta com 35 metros rapaz O que que era aquilo Era um tubo Eu pensei que era um poste Mas não era um poste Era uma armação De alguma coisa Uma rede de celular Eu acho que é uma coisa assim Uma torre Eu acho uma coisa assim 35 metros de comprimento Rapaz Tinha um babado aqui Eu vou mostrar pra vocês Onde é que o cara foi passar aqui E não virou Por azar do cara O cara tava sem licença tá Deu ruim pra ele Não sei de onde é que tava vindo Nem pra onde que ia Achei que já saiu aqui na nossa região Aqui em todas as redes sociais O O gato do cara aqui Agora eu tô seguindo o conselho Do amigo ali que falou Pra não falar Que usa aquela palavra Mas falando em gato Fiz uma gauchada aqui A carreta muito comprida Era a carreta extensiva Daquela sabe Que ela estica no meio E bota um pino e tal Ele foi fazer Não foi nessa aqui Que ele trancou Foi na saída Lá da ponta né Lá do número aqui Rapaz aqui quebra bem Já é complicado fazer Essa curva aqui Mas ele fez Porque tem espaço Quando chegou nessa daqui Aí não virou Aqui ele não virou Pegou na traseira Pegava nesse poste aqui E lá naquele muro Ele foi lá E não subia aqui Não teve jeito Ficou trancado aqui Como diz o mineiro Ficou garrado Ficou garrado aqui E não passou Mas deu o que fazer Muita manobra e tal Veio um guinche Pra manobrar a peça Peça em cima da carreta Pra ele poder passar E sair ali E aí deu ruim pra ele Que não tinha licença Coitado aí A facada foi grande Esse tipo de coisa aí Não é fácil Por isso que o Nene anda O caminhão dele lá Tem licença Torta e direita Naquele dia que saiu Aquela peça grande lá Disse bora Eu vou Eu tenho a placa Eu tenho a licença Eu tenho tudo Show de bola É desse modelo que funciona Né? Hoje em dia O cara pra viajar Vamos entrar no assunto agora No assunto Do caminhão do outono Hoje em dia O cara pra viajar Eu quero começar a viajar Faz um cursinho do MOP Eu tenho Faz o curso de carga indivisível Eu tenho Faz todos esses cursinhos aí Porque vai precisar Na estrada Se tu quer te lançar aí No ramo do transporte aí Tu não sabe o que vai carregar E tal Faz o curso do MOP Faz o cursinho da De carga indivisível Tem que ter todos os apetrechos As cozaradas principais Né? É... Eu não tenho licença ali O caminhão curto Aquela coisa toda Muito rara Mas seria o certo Eu ter as licenças Igual o Nene Tem a licença dele lá Rapaz Vocês lembram que tem um vídeo Que o Nene grava lá Enquanto eu acho Que o Gordinho da Pressão Se eu não me engano Tá me puxando lá no gelado E ele fala Qual... Tem até o título De um vídeo dele Pra quem não sabe Do que eu tô falando Vai lá no canal do Nene Digita lá Claudemir Giguilhote Procura o vídeo Qual o caminhão certo Pro autônomo Vocês vão assistir Esse vídeo lá O Gordinho da Pressão Tá me puxando E o Nene Tá filmando atrás E esse é o título do vídeo E ele fala Que o caminhão certo Pro autônomo É um caminhão traçado Um caminhão Carreta 13 metros e meio É a soalha de ferro E tal, tal, tal Eu concordo com ele Assina embaixo Não tem como discutir Esse tipo de assunto Realmente É o caminhão certo Pro autônomo Mas eu vou mostrar O outro lado da história Que não funciona Bem assim Tá Não tô contradizendo O Nene Apode no que ele falou Porém Primeira pergunta O cara que ele começa Né No ramo do transporte Um caminhão Daquele do Nene Hoje Hoje Primeiro Financiar primeiro caminhão Nem tô falando De comprar a vista Financiar primeiro caminhão Se o cara não tiver 200 mil reais Ele não compra Aquele caminhão do Nene Pra financiar O primeiro caminhão Aquela coisa Sem ter 200 mil Hoje ele não consegue Comprar aquele caminhão Aí vamos supor Aí vamos supor Que o cara já tá No ramo Há vários anos Igual o Nene tá E tal Ele tem disponível Esse 200 mil Ou Do contrário Ele já tem caminhão Ele já tem NTT No nome Muito tempo Ele já tem um histórico De ser motorista De caminhão De ser proprietário Conta muito O banco financia 100% Beleza Né Que aí ele já tem Como comprovar Que ele vai pagar Uma parcela De 8, 10, 12, 15 mil 20 mil Que vai dar uma parcela Do caminhão daquele Ele tem mais caminhão Aí ele consegue comprar Mas aí já não é mais O autônomo Ele pode até ser autônomo Ele pode até não ter Mais CNPJ Mas ele não vai ser Mais o autônomo Já não é o autônomo De um caminhãozinho só O cara que tá na estrada Naquela luta Aquela coisa toda Então Já não é mais autônomo Quando ele consegue Comprar aquele caminhão Que é o caminhão certo Ele já não é mais autônomo Entende? Então É complicado O autônomo Ter um caminhão daquele Né? E outra coisa Funciona assim Na minha opinião Não existe caminhão certo Pro autônomo Existe um serviço certo Para cada caminhão Entendeu? Vamos supor assim Eu tenho o caminhão Daquele do Nene Mas eu nunca pego Uma estrada de chão De terra Nunca Só ando em cima Do tapetão Caprichado E eu Transporto papel higiênico Igual eu transportava Uma vez Carga de 7, 6, 8 No máximo 10 mil quilos Na verdade Que é o que dá Mais ou menos Cheguei a cargar A carga de 20 mil quilos Ali Mas não era só papel Vinha amaciante Vinha outras coisas Uma carga Era 118 metros cúbicos O cider que eu trabalhava E era agregado 118 metros cúbicos Carregamos uma carga Só de fralda Uma vez Deu 16 mil quilos Mas se carregar Só o papel toalha Que é o mais leve 118 metros cúbicos Dá 4 mil quilos Não passa disso Então não há necessidade De eu ter um caminhão Traçado Daquele valor Entende? Hoje tem muitas empresas Empresas renomadas Empresas Fortes Aí no ramo Que compra Caminhão zero Novo FH Man Dafe Veco Mercedão Toquinho Cavalo toco Entende? Então não quer dizer Que o caminhão certo É um cavalo traçado Trucado e tal Existe o serviço certo Para cada caminhão Vou falar um negócio Para vocês Eu me criei Trabalhando no mato Nas pirambeiras Aí dentro de prédio Com Chevrolet Ford Eu tive um Dorjão Aonde eu entrava Com o Dorj Que hoje ninguém Quer de graça O caminhão daquele Um Chevrolet Um D60 Não estou devalorizando O caminhão Que hoje é raro O serviço Para esse caminhão Desculpa até O que eu falei Que ninguém quer de graça Eu me excedi Tem o seu valor E tem E tem serviço Para ele hoje ainda Muito pouco Mas tem Então nessa época Que a gente trabalhava No mato O caminhão Era o Fordão O caminhão Era o Dodge O caminhão Era o Chevrolet O D70 Que era frear Que era roda raiada Que era o motor Percão Tinha mais força E tal Então se até Para o Chevrolet Para o D60 Tem o serviço certo Que era o que nós Puxava lá no mato E era o caminhão Reduzido O Mercedes Era o top Mas o Mercedes Não servia Para fazer o que nós Fazia com o Ford E com o Chevrolet Não tinha condições Então O cara Quer ter um truque Ele tem um serviço Para trabalhar com um truque Para trabalhar com Tem que ser caminhão pequeno Uma verdura Puxar uma verdura Um bitruque Ou para fazer uma entrega Dentro de cidade Baú Ou qualquer coisa Então Aquele caminhão grande O pai está lá O traçado Já não serve Já não é Para aquilo ali Então cada serviço Tem o seu caminhão E quando me perguntaram Lá no comentário Qual seria o caminhão certo Para o autônomo começar Primeira coisa O que que tu vai fazer Meu querido Com o caminhão O que que tu vai transportar O que que tu vai fazer Não Eu vou agregar na empresa Que eu trabalho Tá e essa empresa Tu o que que é Caçamba Tanque É É É cegonha É cider É baú É grão É graneleiro O que que é Aí tu compra o caminhão certo Para o serviço Que tu vai fazer Se tu precisa De um caminhão truquinho Para fazer esse serviço Compra um truque Se tu precisa De um caminhão traçado De um caminhão baita Paguau Tal 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 É esse o caminhão Que tu vai te comprar Se tu precisa De um 3 quartos Para fazer uma entreguinha Dentro da cidade Ou de repente Até viajar mais longe Andar aí Um 3 quartos É um 3 quartos Que tu vai comprar Cara Esse é o caminhão certo Para o cara começar Primeiro Tu tens que ter o serviço Para puxar Não Eu vou me lançar No ramo do transporte Aí Eu não tenho serviço certo Simplesmente quero comprar Um caminhão E quero viajar E vou pela fé Aí já é diferente Tens que ver O que que O que que está dando mais O que que é E tal Aí é que entra A história do mundo De dinheiro Ah não Eu quero uma carreta E quero me lançar No ramo do transporte Aí Aí tens que ter Um caminhão Daquele do Nene Tens que ter Uma carreta 13 metros e meio Se de preferência Quarto eixo Que é o que está Dominando hoje Hoje uma carreta Quarto eixo Eu considero ela Minha opinião Minha Sérgio falando Não é Né Eu considero uma carreta Daquela Melhor do que Um nove eixo Hoje Em matéria de custo Benefício Custo Manutenção Acesso É Podendo não ter Licença Não necessitar De licença De cumprimento Essas coisas Nada Não se incomodando Com guarda Rodando a noite Se tu for somar Todos os pós E os contras Uma carreta Quarto eixo Ela dá um banho No nove eixo Dependendo Do serviço Que for fazer Entendeu É Dependendo Do que vai transportar O que for fazer Rapaz Aqui nós estamos No município De Canelinha Tá beleza Canelinha É uma cidade De segunda Não é de primeira Porque tu consegue Passar uma segunda Nela Ela é um pouquinho maior Tem mais jajercino Que a pessoa não se ofenda Tem uma jajercino Tem Nova Trent Que é uma cidade de primeira Quando passa a segunda Que é boa cidade A Canelinha é uma cidade de segunda Tu consegue andar de segunda Nela Até tu acabar de passar Ela é um pouquinho maior Agora eu ofendi o povo do Major Eu sou de lá rapaz Eu sou do Major Se não Não sou fé não Porque eu sou daí Não esquenta a cabeça não Nós temos de casa Nova Trent também não Tem um filho que mora lá Em Nova Trent Tá Então eu não posso Estou ofender o povo do Nova Trent É uma piadinha É o povo do mimimi ali Já vai de lado Com dois pés Então rapaz Primeiro ano de comprar O caminhão Você vê o que que vão transportar O que que vão puxar Aí compra o caminhão certo Pro serviço certo Beleza? Não tem caminhão certo Pro autônomo E outra coisa Aí tá Daí tu vai Tu vai Tu lançar no ramo do transporte Vai comprar um caminhão Igual aquele do Nene Não é verdade? E cadê o dinheiro Pra comprar um caminhão Daquele do Nene? Aí o que que eu fiz? Comprei o caminhão Mais novo possível Que eu consegui comprar E a melhor carreta Que eu consegui comprar Dentro do dinheiro Que eu tive Dentro do que eu consegui Dar de entrada Dentro do que eu consegui Arrumar emprestado Pra inteirar o dinheiro Pra comprar a vista Dentro do que eu fiz Foi o que deu É o que aconteceu Pra me comprar É A única coisa Que é questionável O caminhão certo Pro autônomo É quanto mais novo Melhor Né? Por exemplo A Mille Lá onde eu trabalhei Que eu costumo falar sempre Que eu puxei Quase Passou um pouquinho De sete anos Lá Entre agregado E funcionário E tudo Marcou muito A minha carreira Vamos por assim Como motorista A Mille Papel higiênico Foi um longo tempo Por isso que eu falo sempre Nela lá Tem um destaque grande Ganhei dinheiro Chorei Perdi Vivi Como é que é aquela Importante aqui Emoções eu vivi Lá na Mille Hoje Já Hoje não Alguns anos atrás Aí não agrega Não carrega mais caminhão Não cadastra No sistema da Mille Caminhão Menos de Ano 2000 Os que estão trabalhando Estão trabalhando Se tu sair Ficar um tempo fora Tu não consegue mais voltar Ele inspira o teu cadastro Quando for atualizar O sistema não aceita Ano menos que 2000 E uma grande maioria Das empresas Hoje não estão mais aceitando 2000 É Tem uma empresa aqui Que carrega Pneu Manda pneu daqui De Itajaí Para o Nordeste E tal É Hoje tem que ser 2011 São os 10 anos de uso Muitas empresas Estão querendo Caminhão novo Novo Sabe Então Eu já fui barrado Por carregar Porque não era Por causa do ano Que não dava certo Tamo O teu ano E se for pesquisar hoje No Frete Braz Aí Nesses aplicativos Já tem muitos fretes Que fala lá É caminhão Rastreado Blá 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 E Tem que ser 10 anos de uso 8 anos de uso 5 Tem um meio abusado Aí pedindo 5 anos de uso Aí eu nem chamo Meu caminhão Não dá Daí Aí não serve Então o caminhão Para o autônomo Cara É ver o serviço Que tu tem O serviço Que tu vai fazer O que tu quer fazer Aí tu compra o caminhão Dentro O mais novo possível Que tu conseguir comprar Se tu tem um crédito Para financiar Compensa tu financiar Um caminhão mais novo Pagar uma dívidazinha Pagar uma parcela Do que pegar um caminhão velho Eu sempre andei com um caminhão velho Porque é sempre aquela novela Porque é o seguinte O cara comprar um caminhão velho E cair na estrada É igual tu começar a usar droga Cara O cara vê a turma aí Se enterra E não consegue voltar mais Porque aí tu consegue Aí tu compra um caminhão velho Muito mal acabado Todo destruído Aí tu não consegue mais crédito Porque tu vai sujar o teu nome Porque tu não vai conseguir manter Enquanto os caras Eu tô falando Nós que fizemos o Nordeste Do Sul pro Nordeste Enquanto tu faz uma viagem Daqui no Sul pro Nordeste Vai e volta Ganhasse teu dinheirinho O fulano que comprou Um caminhão aqui no Sul Pro Nordeste Vai e volta Ganhasse teu dinheirinho O fulano que comprou Um caminhão velho Que tá na metade da viagem Indo ainda O mês Pra quem tem um caminhão Muito velho Que incomoda Leva 90 dias pra passar Ele produz em 90 dias O que o outro produz em 30 E as dívidas vencem em 30 Igual o outro lá Que produziu E aí Além dele não produzir Ele tá devendo em oficina Ele tá 30 dias Praticamente sem trabalhar 60 dias sem trabalhar 30 dias que o outro trabalhou Ele leva 90 Ele tem uma diferença de 60 dias Esses 60 dias Além dele não faturar Ele tá gastando Em oficina Então eu considero assim O cara que compra um caminhão Muito velho E vai pra estrada É praticamente um caminho Sem volta Vai te acabar Eu não aconselho ninguém A fazer Aí eu Ah pro Sérgio Mas como é que tu tá nesse ramo Cara Eu errei Eu errei Quando eu fiz a primeira compra Que eu comprei aquela Tereza Errei muito Quando eu comprei Só que aí É o seguinte Eu já tô na coisa Já tô lá dentro Já fui E a gente fica naquela usão De que amanhã vai dar E vai melhorar Porque agora vai ser bom Amanhã vai ser bom Pô Esse frete aqui Eu pago não sei quem Esse frete eu vou pagar O fulano, ciclano Daí já começa a me sobrar Eu tô pagando essa dívida aqui Mas amanhã eu termino de pagar E daí vai começar a me sobrar dinheiro E daí E daí não sobra Não sobra Caminhão velho não sobra Caminhão velho é É trabalhar pra três Pra quatro É trabalhar pra ti E tua família Trabalhar pra mecânico Trabalhar pra oficina Não sobra Não sobra Então Vê bem o serviço que vocês vão fazer O que que eu quero fazer O que que eu vou puxar Faz as contas Quanto é que vai dar esse frete ali Que eu vou puxar Quanto é que tá Quanto é que não tá Pergunta Tem muito motorista aí Que Ah porque eu tô ganhando dinheiro Porque eu tô rico Porque eu tô não sei o que Porque vocês não sabem carregar E tu olha o caminhão dele Tá tudo tirado em arame Os pneus Não tem um pneu Vazando Olha pra tu Contra lá Tudo pendurado Amarrado Tudo mal acabado Cheio daquela cintinha Língua de sógra Dos para-choques No retrovisor E tu conta É canto caindo Pendurado Tá na cara que ele tá mentindo Ele não tá ganhando dinheiro Hoje não tem milagre não doido Hoje não tem milagre O cara aí Pra andar com o caminhão Todo bem arrumado Já sofreu Já pelejou Já tá Porque devagarinho Alguma coisinha sempre sobra E essa migalhinha que sobra Tu vai juntando Vai juntando Final de ano Tu consegue trocar de caminhão Beleza Aí tu faz uma dívida Aí tu vai pagando 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 2, 3, 4, 5 anos pagando Terminou de pagar Beleza Aí troca no outro E é assim que o povo faz Não existe milagre não tá Rapaz Esse vídeo aí já tá com Opa Agora até me engasguei aqui Com 18 minutos Já esse Esse vídeo aí Nós vamos parar por aí Mas espero que vocês tenham entendido O meu ponto de vista E Aceito comentários Porque quero aprender Se eu tiver errado Porque eu tenho uma convicção Muito grande De que é assim que funciona O caminhão tem que ser novo E tu tem que ter serviço pra ele Não tem Essa é a chave do sucesso Valeu rapaz Sucesso do ramo do transporte Aqui já é São João Batista Olha Cheio de negócio de calçado ali Que coisa arada pra cá São João Batista É a capital catarinense do calçado Usina De açúcar Mas essa usina já tem muitos anos Que fechou Deu uma quebrada grande no município O povo começou a ir embora O município caiu e tal Mas conseguiu se reagir Conseguiu se reerguer Se reinventar no calçado Ampliar Beleza Hoje eu não vou falar em números E porcentagem Mas eu acredito aí Que quase que 100% De São João Batista Depende do calçado Direto ou indireto Um produz o material Outro vende o material Outro produz uma coisa Outro produz outra E fora os comércios Lógico né Que vem o dinheiro através do calçado Digamos que quase que 100% Depende do calçado Em São João Batista Santa Catarina Na terra Que eu não nasci aqui Mas me criei Por muitos e muitos anos Morei aqui Beleza Rapaz Então agora Nós vamos encerrar o videozinho Vamos encerrar o videozinho aí Só que eu queria mostrar São João Batista pra você Rapaz Eu vim falando 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 Aí não mostrei a cidade De São João Batista Pra encerrar o video agora Ia ser um Como é que se diz Rapaz Eu quase que ia falar Uma piada aqui Que a gente não pode falar Porque tem criança ouvindo aqui Uma coisa pela metade Vou mostrar pra vocês Um trechinho aqui então De São João Batista Tá beleza Aí nós encerramos o video então Depois de mostrar um pouquinho Da cidade aqui A cidade do calçado Rapaz A cidade Essa cidade de São João Batista É a cidade que Abraçou a gauchada Tá A cidade é Santa Catarina Mas abraçou a gauchada Houve uma crise muito grande Há uns anos atrás Lá em Na região de Novo Hamburgo No Rio Grande do Sul Na cidade ali de Itaquara Igrejinha Nova Heights Parobé Todas aquelas cidadezinhas Vizinhas ali Até mesmo Gramado Canela Alguma coisa lá de cima Que é mais de cima da serra Mas é forte aquela região ali De Gravataí e tal E também no sul do estado De Santa Catarina Rapaz Aí vieram tudo pra cá Como aqui era calçado Há quem gostava Há quem não gostava E eu sempre acreditei Que foi uma coisa boa São João Batista Hoje é a terceira cidade Que mais cresce no Brasil Uma cidade que gera emprego Tem muito emprego Se vocês pesquisarem Por São João Batista E Santa Catarina Ela tá em destaque Entre muitas E vamos ser bem sinceros Devemos a parte disso A gauchada Que veio de lá pra cá Se sair por aqui Aqui esse é gaúcho Aquele é gaúcho O outro é gaúcho Porque vieram Vieram em busca de emprego Em busca de serviço Quando deu essa crise Do calçado lá Lá No Rio Grande do Sul E transformaram isso aqui Num grande polo calçadista Beleza Vou mostrando aí Mais um trechinho pra vocês Já passou da hora De eu encerrar esse vídeo Rapaziada Vai ficando muito longo Pelo menos passando ali Por cima da Da ponte Ali o rio Vamos ver como é que tá Acho que não choveu muito Pra chegar e Coisar o rio não né Desde ontem Pouca coisa né Mas aqui dá Costuma dar umas enxete aí Rapaz Costuma encher muito Aqui nós estamos agora Isso daqui ó Essa rua aqui Era a rua da usina Rua da usada Todo esse bairro aqui Todas essas casas aqui Bairro aqui é o centro Todas essas casas aqui É dentro do pátio da usina Isso aqui ó Onde nós estamos passando aqui Agora era a usina Tá Isso todos esses galpões Aqui do lado aqui ó Tem um monte de outdoor Na frente não dá pra ver Eram todos os galpões da usina Essa ponte aqui é uma ponte nova Ela não existia na época da usina É o rio tá Nem sujou a água ainda Nem começou a vir uma água lá de cima da Da serra lá do interior De Nova Tretto Não que se junta com o de Nova Tretto Que vem dali né Que na verdade esse rio aqui Eu aprendi na escola Que ele nasce em Anitápolis né Não Anitápolis É Anitápolis é Anitápolis ali Pra rãs queimado pra dentro Diz que é nascente mesmo Do rio Tijucas Me corrija se eu tiver errado aqui ó Porque essa daí Quem vai tá errado Foi a professora que me ensinou Da época do primário Que o rio Tijucas Nasce lá em Anitápolis Em Santa Catarina E desemboca lá Em Tijucas Alguns metros Da minha casa lá Beleza Essa aqui é a cidade de São João Batista Falei só 375 vezes né rapaz Será que podemos falar de novo não A cidade de São João Batista Tá caba chato Caramba São João São João Batista Andando por dentro dela Já é uma cidade de quarta Né Consegue passar uma quarta nela Se for de madrugada Porque dia de semana No horário normal Tu não consegue O movimento Trava tudo Aí vira a cidade de primeira de novo Mas São João Batista É uma cidade de quarta Tu consegue embalar ela Pra botar uma quarta Pra passar dentro Quanto é que tem De população O São João 40 e pouco 50 e pouco né Deve ser O teu pai Que tava falando Que o Major Gersino Tá com 3 e pouco 3 e pouquinho 3 e pouco 3 mil e poucos Habitantes na cidade De Major Gersino Canelinho eu acho Que não perde muito não É por aí também né 12 mil Ah então eu acertei Falar que Que Eu acertei Falar que Que Canelinho Era maior Do que De que Major Gersino É uma grande extensão Major é muito grande Igual Nova Tretto Nova Tretto A terra ali da Madre Paulina E tal Da Santa Paulina Igual o povo fala aí Ela é uma cidade Ela é uma cidade que Ela é a maior cidade Da nossa região aqui Em matéria de extensão De tamanho Lá de Brusca Até lá em cima Em Leoberto Leal É Nova Tretto Mas em matéria de população Muito pouco Muito interior Muita mata Muita pedra Rapaz Vamos encerrar o vídeo Por aqui Passamos o centro da cidade Ali já Aqui pra frente Aqui já é o bairro Tajuba Depois vem Fernandes Depois Colônia Que é onde os meus pais moram E onde eu me criei Beleza rapaz Ficam todos com Deus E com a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Fui Tudo bom